Moradores do Manoa na Zona Norte fizeram hoje a tarde uma manifestação contra a violência. Eles querem mais segurança. Os moradores se concentraram na avenida principal do bairro. A manifestação é contra a violência que tem aumentado por aqui. Nós chegamos numa situação de calamidade mesmo, na falta de segurança aqui no Manoa. Porque todos os dias tem algum morador que está sendo assaltado. Inclusive, recentemente, a questão de dois dias atrás, houve um latrocínio. Então, chegou ao ápice aqui a questão da segurança pública. O protesto foi pacífico e, apesar da população não ter fechado a rua, o trânsito no local ficou complicado. Nós estamos fazendo nossos esforços aqui na medida do possível de diminuir o índice de violência na Zona Norte. No caso aqui, o conjunto Manoa. Isso é um feedback da população. Isso é importantíssimo, essas manifestações pacíficas. Esta mulher, que preferiu não mostrar o rosto, diz ter sido vítima de vários assaltos. No último, ela e a família ficaram reféns nas mãos dos criminosos. Meu marido saiu para comprar o café da manhã e foi abordado por um bandido que estava no portão da nossa casa, aguardando ele sair. Botou uma arma em cima dele, fez ele voltar para dentro de casa, nos fez refém. Nós passamos uma hora sobre mira de bandidos. Eles reviraram toda a nossa casa. Levaram o que puderam. Se a segurança não for reforçada, os moradores prometem fazer outra manifestação. O Manoa era um conjunto muito tranquilo, onde as pessoas ficavam, tinham o hábito de ficar em frente às suas casas conversando. Hoje você não vê mais ninguém, um vizinho conversando com o outro, a não ser de passagem. Então a violência estava uma coisa muito perigosa. O Manoa tem um dos centros comerciais populares mais importantes da Zona Norte da capital. Seis pessoas foram presas e cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk apreendidos hoje no Dom Pedro e em um sítio em Manacapuru. O repórter Danilo Alves traz as informações. Olá Danilo. É isso mesmo, Márcia. Tudo aconteceu na manhã deste sábado, quando seis homens foram presos suspeitos pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ao todo, 200 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos. De acordo com informações de policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária, Os traficantes foram abordados na Praça de Alimentação do bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste, e falaram que parte da droga estava na casa de um dos integrantes e a outra parte no município de Manacapuru. Todo o material foi apreendido e levado para a perícia. Já os suspeitos foram encaminhados aqui para o 10º Distrito Integrado de Polícia. Eles serão autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Obrigada Danilo. Consumidores têm reclamado do preço do pescado nas feiras. Por outro lado, os feirantes dizem que começou a baixar. Na principal feira da capital, o movimento não para. Tem peixe de todo valor e tamanho. Mas o consumidor reclama do preço. Caro demais. Para a época também. E a economia você sabe que está difícil, né? Então a gente vem aqui procurar preços mais baixos e o preço não está de acordo com a nossa renda. Seu Túlio pesquisou muito, mas desistiu de levar o tambaquinho. Tudo caro. Porque no Amazonas é lugar de peixe, terra de peixe. Não poderia estar nesse preço, né? A variação no preço do peixe acontece na mesma velocidade que o feirante trata o pescado. É tão rápido que muda todos os dias. Os peixes de rio foram os que tiveram maior reajuste comparado aos peixes criados em viveiro. É que a cheia prejudicou a pescaria em muitos lugares da região. Aí os feirantes foram obrigados a cobrar mais caro. Mas eles dizem ter começado a baixar. Agora começou a cair de preço, né? Estava alto, mas já está melhorando de preço já. Está chegando já um preço bom já. 20 unidades de sardinha, por exemplo, que eram vendidas a 20 reais, agora saem por 15. 7 unidades de pacu custavam 30 reais, mas o preço caiu para 20. Já o Tucunaré é vendido a 10 reais a unidade. Está chegando a safra do peixe já, né? Já dá para sentir mudança no preço. Os mais caros são tambaqui e pirarucu, que podem custar até 200 reais. Em Manaus, o domingo vai ser de tempo nublado, com possibilidade de chuva isolada no período da tarde. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Já em Manacapuru, Presidente Figueiredo e Itacoatiara, amanhã a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado, com mínima de 23 e máxima de 35 graus. E ontem teve noite de lua cheia. Em vários lugares do mundo, foi possível ver um fenômeno que acontece a cada dois anos e meio. É quando a lua cheia acontece duas vezes em apenas um mês. Em algumas regiões, ela fica com um tom azulado. Mas isso não é uma regra. Por isso, recebe o nome de lua azul. Essa aí foi registrada na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Um pouquinho azul, por conta das nuvens, né? Mas estava linda. A próxima só vai ocorrer em janeiro de 2018. Mamães se reuniram neste sábado, no Largo São Sebastião, para amamentar. Hoje é o Dia Mundial da Amamentação e elas fizeram questão de demonstrar o quanto isso é importante. A repórter Priscila Gama acompanhou. Priscila. É isso mesmo. Essa comemoração toda aqui é para simbolizar o início da semana do aleitamento, que vai até o dia 7 de agosto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a amamentação é um momento muito importante para o bebê, porque é neste momento em que a mãe consegue fornecer todos os nutrientes necessários para eles, até mesmo para o desenvolvimento. Além disso, também previne contra algumas doenças, né? Aqui ao meu lado, para falar sobre isso, está a coordenadora do evento, Ivone Amazonas, ela que é a coordenadora municipal da saúde da criança e do adolescente. Com certeza. Não precisa de água, de chá, de nenhum complemento. Até o sexto mês, só leite materno. Com apoio da família, com apoio dos profissionais de saúde. E aqui nós estamos, nesse primeiro momento, dia 1º, fazendo esse movimento, a hora do mamasso, para chamar a atenção da sociedade. Obrigada pelas informações. Olha, na segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, lá na maternidade Moura Tapajós, realmente vai acontecer a abertura oficial da Semana Mundial do Aleitamento Materno. E lá, na oportunidade, vai ser também premiada a mãe campeã de doação de leite humano. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. A seguir, sobe o preço do táxi-frete para municípios da região metropolitana de Manaus. E ainda, demissões e crise econômica fazem muita gente investir nos concursos públicos em busca de estabilidade. É daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho